Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei Adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto que é um meio mais um terço? Quanto que dá? Dessa vez a gente vai fazer 100 MMC. Para calcular o resultado, o resultado de uma adição a gente chama de quê? De soma. Para calcular a soma dessas frações a gente pode fazer assim. Eu vou colocar um traço grande de fração aqui e veja, quanto que é 2 vezes 3? Quanto é 2 vezes 3? É 6, eu escrevo aqui. Quanto que é 1 vezes 3? É 3, eu escrevo bem aqui. Estou fazendo uma adição, vou colocar o mais logo em seguida. Quanto que é 2 vezes 1? É 2. Então, em cima eu vou ter 2 mais 3, ou 3 mais 2, né? Então, está quase terminado. Quanto que é um meio mais um terço? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai repetir esse denominador aqui que é 6, tá? E 3 mais 2 é 5. Acabou! A gente pode dizer que um meio mais um terço é igual a 5 sextos. Professor, repete aí como é que o senhor fez, professor. Achei muito fácil. Olha, a gente fez assim, ó. 2 vezes 3 é 6, eu escrevi aqui. 1 vezes 3 é 3, eu escrevi aqui. 2 vezes 1 é 2, eu escrevi bem aqui. Pronto! E a gente somou aqui em cima, repetiu 6 aqui embaixo e acabou. 1 meio mais 1 terço é igual a 5 sextos. Nossa, professor, é muito fácil. Que bom que você está achando fácil. Vamos ver se você entendeu o mesmo. Tente fazer esse aqui antes. 3 quartos mais 2 sétimos. Quanto que dá? Tente fazer aí primeiro. Aí você vai conferir se o resultado será o mesmo que a gente vai obter aqui. Vamos lá! Vou colocar aqui um traço grande de fração. Quanto que é 4 vezes 7? Professor, eu sei a tabuada. 4 vezes 7 é 28. Ótimo! Eu vou escrever 28 bem aqui. Quanto que é agora 3 vezes 7? 3 vezes 7 é 21. Eu vou escrever aqui. E a gente vai somar com quanto? Quanto que é 4 vezes 2? 4 vezes 2 é igual a 8, professor. Então, eu vou somar com 8, né? Exatamente! Pronto! Está quase terminado. Eu vou repetir o 28 aqui embaixo. E o numerador será 21 mais 8, que dá 29. Prontinho! A gente pode dizer que 3 quartos mais 2 sétimos é 29, 28 avos. Professor, você pode explicar de novo? Posso? 4 vezes 7 é 28. Eu escrevi aqui. 3 vezes 7 é 21. Eu escrevi aqui. E somei com quanto? 4 vezes 2, que é 8. Eu escrevi bem aqui. Prontinho! Repeti o 28 e somei aqui em cima. 21 mais 8, 29. Fácil desse jeito. Vamos fazer esse aqui. Professor, eu acho que agora eu vou conseguir. Faça primeiro e confira depois com o nosso resultado aqui do vídeo, tá? Vamos lá! Vou escrever aqui um traço de fração. E vou começar fazendo. 6 vezes 9. Tem que saber a tabuada, né? 6 vezes 9 é 54. Escrevi bem aqui. E agora, 5 vezes 9 é 45. Eu escrevi bem aqui. Certo? E vou somar com quanto? 6 vezes 4, que é 24. Escrevo bem aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir esse denominador, que é 54. E 45 mais 54, quanto que dá? Fazendo essa adição, você vai perceber que a soma é 69. Legal, professor! Então, o resultado de 5 sextos mais 4 nonos é 69 e 54 avos. Exatamente! Perceba que essa fração pode ser simplificada. E eu gosto de simplificar. Esse resultado aqui já está certo. Não tem nenhum problema com ele. Mas eu posso simplificar. Professor, você não vai simplificar por 2. Não vou, não. O 54 é divisível por 2. Ele termina em 4. Mas o 69 não é. Porém, ambos são divisíveis por 3. É ou não é? É mesmo, professor. Basta somar os algarismos. Olha só. 5 mais 4 é 9. Como 9 é divisível por 3, 54 também é divisível por 3. 6 mais 9 é 15. Como 15 é divisível por 3, 69 também é divisível por 3. Isso significa que eu posso simplificar dividindo em cima e embaixo por 3. Eu vou fazer isso. Observe. 69 dividido por 3, fazendo a conta com calma, você vai encontrar 23. Agora, dividindo 54 por 3, fazendo a continha com calma, você vai encontrar quanto? 18. Agora, essa fração aqui, 23 dezoito avos, você não pode simplificar. Quando isso acontece, nós dizemos que a fração é irredutível. Professor, mas eu tenho que saber simplificar? Bom, é bom saber simplificar as frações, porque assim a gente trabalha com números menores, né? Mas eu sou obrigado a simplificar, professor? Na verdade, não. O resultado de 5 sextos mais 4 nonos pode ser escrito perfeitamente como 69 e 54 avos. Então, se eu quiser deixar assim, pode, professor? Pode, não está errado. Mas eu prefiro simplificar. Beleza, professor? Eu acho que estou entendendo. Se está entendendo mesmo, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Esse último aqui eu vou deixar exclusivamente para você. Faça esse aqui. Se você aprendeu mesmo, faça esse e deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Quanto que é 7 quartos mais 9 quintos? Quanto que dá? Se você conseguir fazer, deixe o seu comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!